Atenção seguidores, o momento que todos esperavam chegou. Vai começar o rock do maestro. E que tal a gente começar a tocar do jeito que a galera gosta? Aperta o play! 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 Aperta o programистuto! Aperta o play! Aperta o play! Casual não foi acaso nenhum E nem o destino Marcou nosso encontro aqui Pra onde você me levar Eu juro sei que vou gostar Pra onde você for amor Seja onde for Segunda-feira Minha vez na casa de show da Timos Lá da Augusto Montenegro Recebeu o rock pra recordar O Jecaio tocando muita saudade Muita marcante E vocês São meus convidados especiais Não posso mais seguir sozinho Preciso de mim E o sapo já bateu o martelo Segunda ele tá lá Pra onde for a sua estrada Com você eu vou Com você eu vou Na chuva o céu azul Pro norte ou pro sul Pra onde o vento nos levar E com você? Com você eu vou Vou pra qualquer país Pois eu só sou feliz Se você comigo está Pra onde o vento nos levar Se você comigo está Pra onde você me levar Eu juro sei que vou gostar Vem comigo maluquino Vem comigo maluquino Vem aqui o bitima lá do sideral Preciso desse seu calor Preciso desse seu calor Pra onde for a sua estrada Com você eu vou Com você eu vou E com você eu vou E com você eu vou Com você eu vou Na chuva o céu azul Pois eu sou feliz Pois eu só sou feliz Se você comigo está Você já não me dá Mais atenção Ausente não me diz Uma palavra Tão perto E o pensamento Tão distante Morrendo de amor Eu vivo Eita que a quarta Superquente Por que esta Friente Ainda mais agora Trouxeram o suco Da confusão pro maestro Por que esta mudança Inesperada Parece já não ter Motivação Sem o seu calor Eu fico Enciumado Na hora do beijo Você não beijou Na hora do abraço Não me abraçou Carinho e afeto Você não me deu Nem mesmo Um sorriso Você me ofertou Olhei nos seus olhos Você me evitou Amor O que aconteceu? Botei o meu carro Na estrada Saí por aí Ei, maluquinho Esquecer a saudade Que você me dá Passei muitas horas Rodando E não consegui E depois de muito tempo A nossa volta A nossa volta no ensaio Dos botes Eu sigo 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 Desde alguém Que te ama E que sofre Por te querer Eu não vou esconder A verdade Desse amor Que insisti E aí, Rutinha Por isso Eu voltei Correndo Pra buscar você Quando senti Teu amor Parece que a lua chorou Não há mais lugar Pra guardar um boleto No coração Ai, ai, ai São mais estrelas Que o céu Palavras mais doces Que o céu Esquece-se Todos os versos Que falam De solidão Vamos, Sapo A vida virou Paixão Segundo alternativo Viu Enlouquecidos Amantes Também sou assim As pedras mais duras São flores pra mim Amores perfeitos Pra gente colher E depois A bugou Frangina Nada viajou Bolero sincero Meu Tá na cara Pra lá, né Talvez seja Só uma grande Visão Mas quero dançar Agarrada Em você E a vida Virou paixão Nem é preciso sonhar Porque é bom Começar Como quem sai pro mar E não pensa em voltar Você é a razão Mulher Eu juro Vou te dar um mundo De emoção Encher de muito amor Esse teu coração Parar com essa vida louca De arranjar dinheiro Pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina Ai, minha menina Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Para a vida Para a vida E para o amor E eu Um fruto Já colhido Quase murcho Vou renascer A sombra Do teu esplendor Menina Se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Em você Menina Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Para a vida E para o amor E eu Um fruto Já colhido Quase murcho Vou renascer A sombra Do teu esplendor Pode ir Procurar Em qualquer outro lugar Um amor Como eu Mas não vai encontrar Vai mais Eu te dei o meu corpo Te mostrei O meu corpo E na quarta-feira A tradição é aqui Você Da casa Ele deixou o império Quarta super quente E pediu Me saiu dos portões Pois disso sumiu Com vergonha Com medo De aceitar Sem segredo Nosso caso Pra te dar Só pra te dar E também E também já tá aqui Do Araguaxi O nosso amigo Do Jean Vanesson Nesse demoral Grande abraço Viva Vanesson O prefeito Lá do Curio Sozinho vou Cantando A vida Me é Ensinando São tantas coisas Bora galera Dia 30 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 Décima edição Do concurso de Tecnobregue Dos potentes O grande UFC Em setembro E o grande concurso Musa Diversidade De tudo isso Tudo isso Eu proveito Do oferecimento Dos potentes Do amor E da rainha Dos potentes Maior do que Eu já sentia Se esquecer Você Não pude Meu nosso amigo Kátia E o meu jeito Popular bem escurecida Com a rainha potente Ela manda um grande abraço Aí Todas as escolas De dança E hoje Todos os fã-clubes Aqui no Brasil Também Pelo caminho Curtindo Dançando No ensaio Dos potentes Fez falta Sua E a comitiva Das bandas Como é que é? Em cada noite Mal dormida A sua ausência Era sentida Pelo meu corpo Sem razão Não Você não pode Me deixar Os filhos Não vão Suportar Pra eles Nós somos Heróis Não temos Direito De errar A gente Tem que Se entender Ninguém Pediu Pra nascer Um exemplo Nós temos Que dar E temos Que nos Convencer Que eu e você Não somos Mais Donos De nós Os nossos Filhos São A marca E o Ferrão Dessa união Que nunca mais Pode acabar Os nossos Filhos São A marca E o Ferrão Dessa união Que nunca mais Pode acabar Toca DJ Caio Recorda Super Quente E sai Dos botéis E o maestro Vai tocando 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 O rock Pra recordar A senhora Segunda-feira Vanderson É minha convidada Pra curtir Muita saudade Muita é uma quente Lá na queda De show Do Ativos Do Augusto Montenegro Rock Pra recordar Salamana A dor de ter que te deixar Agora Mais volto um dia Na alegria plena Pra ver contigo A hora mais serena Por Deus Por Deus Não posso entender Por que você se foi Sem adeus Sem beijar Como sempre fez Sem carinho Sem Deus Sem você Eu não posso viver Não sou mais Muita Está chegando O Ego Vinícius Império Bem à frente O da casa De show Império Te esquecer Muitas novidades Eu não consegui Você sabe Que sem seu amor Eu não posso viver Quanto tempo esperei De saudades Eu sofri Não queria te perder Eu não sei viver No mundo sem amor Volte pra mim Só quero amar você Mas ninguém Poderá Me fazer feliz Sem carinho Sem medo Vamos dançar Amar Como eu amei Ninguém Jamais amou Pena Como eu pendei Ninguém Jamais Tenou Eu vivia Sem ninguém Porém Não chorava De amargura Não Mas um dia Conheci alguém A quem logo Dei meu coração Olha rapaz Até o van Isso tá dançando De ser O cura Máquima Olha meu prefeito Do cura Que é que não me soube Dar A ternura imensa Que eu lhe dei E o que soube Foi me desprezar Ele chegou Ele chegou Um rock pra recordar Com ele O mestre DJ Caio Sal Ao te conhecer Pensei Que era pra valer Mas foi somente Um sonho bom Que a gente não quer acordar Era tudo tão perfeito Quando eu estava com você Com a chuva e o sol O ventre Um grande abraço Obrigado pelo carinho Mas foi me desprez Não te segura O sonho acabou Você se foi E eu fiquei Sozinha aqui No nosso mundo Sem chuva e sem sol E aquela sequência Inocente O maestro E o rock pra recordar Para de cair Precisamos conversar Sobre amor Se ele ainda vive Ou se apagou Se é realidade Ou ilusão Deixamos de fazer Coisas pequenas Como manda flores Ou poemas Coisas que alegram Coração E aí Patente No dia a dia Conseguiu Enfraquecer Fez o romantismo Se perder Obrigado a nossa amiga Grande Kátia E na verdade A rainha dos patentes Desde muito tempo O de tudo do meu som Lá do Samba Júnior Vamos acreditar É um novo amanhã Se nós merecemos Essa chance E aí Dóide Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane Tanto assim Só pra gente começar Te amo E não aceito Te perder Não deixarei Que o nosso amor Chegue a esse fim Eu não entendo O que aconteceu Nunca mais Você aqui apareceu Pra onde Não sei onde Sua humilde Desapareceu E quem só Só Me dói O meu peito Dói Vamos da banda Conversando Sempre te amei É a quarta Superquete Pra você Dos potentes Nossos brilhos Casa do chão Império De nenhum momento Você feriu Meus sentimentos Então me diga Qual motivo Você partiu Me diga o maluquinho Ele tá na área também Um grande abraço Valeu maluquinho Sempre te amei Lume do Sideral Luanda Branche Bela também tá na área Um grande abraço Pra quê? Pra não mais sofrer Até quando Esse louco O amor vai ter Mais atenção Até quando Eu vou ter Que inspirar Você Pra não mais sofrer E a galera Vai dançando Vai dançando Toca DJ Kai Libera mais chuva Hoje quando eu acordei E não vi você comigo E foi O amigo Vangino Vigando em cima Lá da cremação Acordar sozinho Aqui com a gente Só encontrei O seu bilhete Pedindo para eu Esquecer Que será de mim Agora Se ainda amo Só você O teu cheiro Ainda está em mim Um rock Em cima do franco Dos legendários Do Marquina Área Com a gente Tu sabes Tu sabes que eu preciso Do teu amor 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 igual Tu sabes que eu preciso Tu sabes que eu preciso Do teu amor O teu amor Amor igual Amor igual Que eu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor Meu amor E esse emoção Está apenas conversando É só você Posta aqui na casa Do João Impérios É o ensaio dos potentes Vamos dançar Amor eu não consigo Eu te amei Te esquecer Meu Deus Eu te amei Eu te amei Vamos dançar Eu me entreguei Eu me entreguei O seu amor O seu amor O que aconteceu Com a minha vida Estou tão sozinho Sem você quer lidar Você foi embora E nem disse adeus Saiu sem destino Sem lembrar o que fez Isso Puxa a gata pra dançar Quero te amar E eu Estar no destino meu Vou te buscar Até nunca nada Baby Não se esconda Por favor Sua presença faz falta Ainda Não suporto Tanta dor Volta pelo nosso amor Querida E aí potentes Noite tão linda Céu estrelado Obrigado meu parceiro Bem de particular O David Sembler E a recepção É sempre que a hora Amor telefone Ou mande um recado Me diz Me diz se você tem outro namorado Vamos dançando Liga pra mim Nunca me esconda E aí baluquino Volta pra mim Volta pra mim Volta, volta Se você ainda quiser Eu vou olhar a lua no céu E dizer que estou apaixonada Eu estou gamada As estrelas iluminam o céu E eu vou te iluminar Vou gritar pelo teu nome ao vento E já já o bagulho doi Só me entro Três, dois, um Se você vem Ah, eu vou ficar Se você vem Ah, eu vou te amar Mas se não vem E eu? Vou morrer de paixão De paixão Sou como o sol O sol a queimar Sou como a lua A lua brilhar Eu sou o mar Mas não quero me afogar Me afogar Hoje eu descobri que é você O amor que eu sempre sonhei Talvez seja tarde pra tentar Porque você já tem um outro Alguém Com seus olhos negros Meu amor A felicidade Vem, Viu, Loura Prestação Ele está aí pra assistir com a gente Obrigado, Viu, Loura Feliz Vamos dançar É a quarta super quente O que ela tem a oferecer Eu posso fazer muito melhor E você? Você é meu mundo Você é meu mundo E tudo o que eu quero É você E tudo o que eu quero É você E a galera Vai dançando Vai dançando Toca DJ Caio 1, 2, 3 Gira, Baete Quando a saudade apertar Eu vou querer te ver Já não faz mais sentido Ficar tão distante O amor Você é meu mundo Obrigado, meus legendários Eles também estão aqui curtindo hoje O ensaio dos potentes E o maestro não para Não para, não Vem pra mim Estou sentindo o teu calor Amor Vem pra mim Vou te dar o meu carinho Você é A mulher que eu sempre sonhei Você é O meu vício preferido Fala pra mim agora Eu quero estar com você Te dar todo o meu prazer Provar que o nosso amor Só depende de nós dois Queria só viver pra você Queria tanto estar contigo Vamos assim, ó Vou te levar Pro paraíso Vou te fazer Mulher Outra vez Mil maestro Vai chegando hoje O Divaldo Nem sai dos potentes E depois de muito tempo A gente está por aqui Pra ter tudo A Mãe do Sul Maluquinho Não vê você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar É só que até hoje eu não esqueci Tanto quanto a gente se amou Tanto quanto a gente se amou Tive tudo o que a gente passou Apesar de tudo o que a gente foi feliz Escuta a canção Ou se está tocando a nossa canção Vamos dançar Mas de tudo aqui é a primeira vez Que a gente vai se tocar E o maestro Que a gente vai se tocar O que é esse amigo do Sideral também? O que é esse amigo do Sideral também? Olha o sapo do acará Vai dar sequência, meu Deus do céu É a quarta super quente nos batendo no brega E falar de nós é muito fácil E explicar difícil demais Mas mesmo assim Eu falo com certeza Como você Volta pra mim Te quero tanto assim Via Maria da Paixão Sem seu amor É tão ruim E vou chorar Só quero te amar Fala sapo! É a hora do amor E a galera vai dançando Vai dançando E toca a DJ caiu Não, não diga nada Fique o que? Fique calada Fique calada Só mais um pouco Deixe que eu fale tudo Sobre esse mundo E a seu corpo Deixe que eu me envolva Em seus abraços Deixe que eu me complete Com seus pedaços E aproveita Puxa a ligueta pra dançar Deixe que eu seja seu dedo Puxa aqui na casa E deixou impérios Um rock pra recordar Pra que mais tarde você Seja minha mulher 3, 2, 1 Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava jovem guarda E dançava ei, 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 ei A saia cada vez mais linda Subia a minha tensão E numa festa de agomba Eu te dei meu Black e do ciúme, minha filha! Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Vamos lá! Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Um rock pra recordar Toca, meu maestro! Resolvi te telefonar Só para lhe dizer Que a saudade é imensa E eu não esqueci de você E aí, Night Show! Pra sair hoje à noite comigo Quero te convidar Pra sentir outra vez o teu beijo E poder te abraçar Vai dizer que já tem outro homem Isso eu já sei E às vezes você chama o meu nome Eu também sei Vamos dançar, potência do Brega! Sei também que você está sofrendo Por você me deixar Como você deixou sozinho Sem motivos Sozinho Vem, vem Vem viver outra vez comigo Vem, vem Vem me dar esse amor contigo Vem, vem Vem viver outra vez comigo Vem, vem Vem, vem Vem me dar esse amor contigo E a volta Que nada Que nada Que eu sei Com o pé direito Casa de show Impérios E a quarta Superquês Mestre vai tocando Tocar de jeito Você me olhou E eu também a vi Meus olhos fixados Num desejo de querer Só te leve namorar Mas mesmo assim Eu quis me aproximar Senti um amor tão puro Que não pude aguentar E ele diz assim ó Mas virou os olhos E nem ligou pra mim Mas tenho a certeza Que o amor não tem mais fim Vamos dançar Mas virou os olhos E nem ligou pra mim Mas tenho a certeza Que o amor não tem mais fim Muito amor eu tenho pra dar É só você que eu quero amar Mas por favor Não diga que não Desejo ganhar no seu corpo E aí manda um sapo Porque eu te amo Eu te amo É o sapo do acará Eu adoro você E eu vim Porque eu te amo Eu te amo Não consigo te esquecer Porque eu te amo Eu te amo Eu adoro você O nosso amigo também Professor Joás O meu objetivo é da companhia Acabando E sair presente com a gente E agora Minha amiga Suela E dar um beijo anjo Parabéns Valeu Suela Muito amor eu tenho pra dar É só você que eu quero amar Mas por favor Não diga que não Desejo ganhar no seu coração Porque eu te amo Eu te amo Eu adoro você Porque eu te amo Eu te amo Não consigo te esquecer Porque eu te amo Eu te amo Eu adoro você E adoro você Porque eu te amo Não consigo te esquecer 3, 2, 1 Se eu soubesse Que ela não me amava Eu parei E a nossa amiga Nicole Bantoja Ela que veio pela primeira vez No ensaio dos patentes Um grande abraço Valeu Nicole Fudei demais E agora chegou ao fim Brinquei com seus sentimentos E dessa vez Sobrou pra mim Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar Uma noite sem você É motivo pra chorar Vai baixo Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar Voltar e me amar Vem tacaré Eu vou lhe esperar Voltar e me amar Vem tacaré Eu vou lhe esperar Ai como eu te amo Ai como eu te quero Ai como eu te chamo Ai ai como eu te espero Eu quero teu amor Só pra mim E dou o meu amor Pra você Porque meu coração Parou no seu olhar E agora está batendo Por te amar E meu coração Parou no seu Tá na hora de começar Agora está batendo Por te amar Te amo Amo Te amo Te amo Porque gosto De te amar Te amo